Fala comigo meus palempines, só informação boa nesse dia depois de finalmente abrir caminho para Ariacota, para o deserto, conhecer vários dinossauros de lá, faltando só dois, a gente tem a notícia que tá aqui ó, aqui ó, e o roxo agora é um ajudante amigo, vamos sair com ele com tudo, já vou até pegar uma cela que eu acho que eu tenho aqui, tem aqui, tá aqui perfeita, linda, já vamos lá, vamos lá, vamos montar no Tiranossauro Rex já de primeira, que primeiraça, eu não sei se tem cocôzão aqui, deixa eu ver, tá limpo, onde tem cocô? No galinho e na Luke, vou fazer um carinho nele primeiro né, que beleza hein amigão, ele precisava era conhecer o deserto, nossa é a mesma cela? Eu tô brincando velho, e qual que é a vantagem dele galera? Ele é irrigador tá? Nós já vamos a ele então, nós já vamos a ele, galinho vai se sentir, nossa olha o tanto de coisa para colher amigos, que isso velho, não, eu vou jogar daqui ó, ó, ele vai molhar um monte, quer ver? Presta atenção, ele vai molhar uns 25 milhões, ah, não adiantou muito não, ele molhou 24, do mesmo jeito, mano, qual que é o bug ali né velho, que ele não molha todos, não molha todos velho, impressionado, tô impressionado, tá, ok, e a vantagem também é que ele é mais rápido que o galinho né, coitado do galinho, agora ele vai ser aposentado compulsoriamente, formou o T-Roxo, o T-Roxo ele é quebrador de árvore né, por exemplo, e isso amigo? o que é tanta violência? Maravilhosa! Ele só não corre véi, mas ele é razoavelmente veloz tá? É isso que eu te falo, vamos então fazer as limpezas que a gente precisa fazer, visitar todas as casinhas, galinho, obrigado pelo seu serviço tá amigo? Cadê? Onde é que tá o cocôzão aqui? Aliás, o do galinho não tá sujo né? tá, tá sim, tá aqui, que belo, que belo dia, estamos todos felizes aqui, todos os ajudantes felizes, eu vou precisar comprar mais ração né, pra todos, tá, agora sim, os currais estão limpos, vamos, vamos pegar o Erty, mas lembrando hein, vamos dar uma passadinha aqui ó, para os bichinhos ficarem felizes da visita, beleza, o Erty vem cá, já já, nós vamos precisar comprar muita ração, eu vou trazer muita ração, o único ruim é que esses bichos não correm nem ó, você pode apertar a shift que eles vão correr, ó, cenouras, beleza, e ó, os menininhos bons já vai plantar, presta atenção, como assim mano, o tomate não continua no pé? que é isso jogo? faz errado, que delícia hein, bom, como que veio aqui, 50, 37, eu vou dar uma olhada para ver o que a gente vai poder vender, tá, é, porque eu vou precisar comprar algumas coisas, vou levar a ração de Carnotauro para a avó, cadê essa pimenta também vai? Ah, e a pimenta vai permanecer né? Perfeito, perfeito, meu Erty, estamos juntos, meus queridos, é, então vamos lá, eu vou guardar essas coisas aqui só para a gente ver, basicamente, eu preciso de mais, mais, coisa pegajosa né, qual que é a pegajosa? é essa aqui ó, tem que criar muito fertilizante pegajoso, ferrugem subiu de nível, ah, ele está trabalhando lá, beleza ferrugem, maravilha, está lá o trabalhante cantando, vamos pular, pegar isso aqui, e bom, eu sei que a batata é o fertilizante firme né, então eu já vou jogar o, será que o, é né, ele não entra o fertilizante lá, a gente já tentou né, mano, isso aqui é até sacanagem velho, e as faz individual né, eu vou pegar mais, isso né, deu uma bugada ali, beleza, vou pegar outras sementes aqui para eles plantarem já, outras sementes? tem né, tem uma semente de cebolinha, tem uma semente de cebolinha, tadinho velho, o outro já está cansado aqui já gente, não vão fazer nada, não né, cadê o outro para trabalhar aqui, eu vou ter que trocar né, velho, os bichos já cansaram, eles não dão conta de nada, tadinho deles, o vigor deles é baixo, velho, eu vou precisar de mais um ajudante, eu vou precisar de mais um pequeno, cara, eu não acredito nisso, nossa, me ferrou muito, não, me ferrou assim, de grandão mesmo, não foi pouco não, nossa, beleza, beleza, vou ver o que eu preciso fazer aqui, o que eu vou comprar, o que eu vou vender na verdade, e aí a gente volta, chegamos na cidade galera, ó, a gente tem que conversar aqui com o Marlon, fala comigo Marlon, estou ocupado, tem esse pedido, mas posso dar alguma coisa, conversar, ele tem fibra para a casa, eu uso no lanche termo da minha casa árvore, 30 fibras, acho que eu tenho aqui, ele quer que leva para a casa dele, entrega 30 fios por mal na casa dele, aí é foda, aí é foda, mano, deixa eu vender algumas coisas aqui, negociar, esse arbusto também, ó, ah, peraí, 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 moço, se eu não vou vender a pimenta malagueta tudo, eu vou me ferrar de novo, deixa eu chegar nela aqui, a lavazinha, vamos conversar, e, eu não, ah, peraí, peraí, deu certa a missão, não entendi, deu certa a missão ou não, a nova hóspede da avó, pega 5 pimentas malaguetas, leva 20 unidades de ração de carne, ué, toma moça, só deu para você, vai, rotação de cultura é ótima para o solo, sim, isso aí eu já vi mesmo, cara, eu acho que tem que ser na casa dela, ah, jogo, me quebra não, véi, me quebra não, porra, tá bom, são só 5, né, ó, agora ela tem semente pra caramba, nossa, agora ela tem semente, agora eu vi que ela é de lá, polvo e flor, abacaxi, vou confundir com abaixo aí, tá, do nabo, alface, vamos comprar 5, 5, quanto que vai dar? 1.185, eu tenho 1.800, eu não tenho slot, peraí, não vou ter slot, se bem que eu acho que ela mandaria para casa, né, mas eu preciso comprar coisas com a pipa ainda, então vamos vender, eu vou vender essa cenoura, vou vender essa cenoura, vou vender esse tomate, e vou vender essa pimenta, 2.483, hoje rendeu, hoje rendeu, galera, dias de glória, dias de glória, vamos fazer o seguinte, é, eu não, eu ainda não sei, qual é a coisa que o Alossauro gosta, né, Alossauro, é, ainda não sei, vou ter que testar, né, deixa eu concluir a missão dela aqui, ela me deu semente batata, muito bom, obrigado, batata, então, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem 5 coisas, né, será que ela manda para casa, eu vou fazer um teste aqui, deixa eu comprar a semente primeiro, aliás, não, eu vou comprar, porque eu quero domesticar um pequenininho aqui já, eu sei que ele gosta do crocante, 3, 3, 3, acabou meu dinheiro aí, 3, 3, total, 2, 2, 562, não tem problema não, confirma, vai, parece que o bolso está cheio, é, é isso mesmo, ela não deixa, então eu vou, vou ter que voltar depois, vamos lá, aquela menininha lá em cima que some de vez em quando, também está entendendo me falar alguma coisa, mas deixa eu comprar as sementes aqui, 5 sementes de abacaxi, 5 sementes de couve-flor, nabo, será que eu pego de alface nabo? 1800, 1800, comprar 10 aqui, beleza, 2125, ok, deu, e eu acho que não deu, ela mandou para o inventário lá, aí quer ver que agora ela vai querer me entregar alguma coisa? Fala comigo, Orani, sente falta de casa? Às vezes, mas enfim, minha casa é onde o vento levar, embora o vento não seja muito confortável, às vezes dá um pouco de solidão, só eu e a Ember, tem hora que eu queria ter algo bom para fazer, eu nunca vi a bicha dela, minha comida, meu lar, e? Tossauro, entrega 30, cozinha um ensopado clássico? Ah, tá, lá vamos nós, né, cozinha um ensopado clássico para essa menina aqui, mas espera aí que a missão dela ainda está aqui, conversar, vai dizer que você restaurou o arco, tal, 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 só isso, sapato de oriacota? Ah, ela me deu, beleza, vamos lá para casa, vamos trocar de roupa, vamos botar os menininhos para plantar, e aí a gente vai ajeitando algumas coisas aqui, bom, vamos aqui na panelona fazer o ensopado clássico para a Orane, isso é, é, né, opa, ensopado clássico, cozinhar, tem o tempo certo de tirar, né, vamos ver, aí, ok, 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 já temos o ensopado clássico, oh, vem cá, volta aqui, tem missão com o Win, será? Deixa eu passar por aqui, que se tiver a gente já via, né, vamos ver, não está com exclamação na cabeça, não está, então eu vou lá na cidade, Orane, toma o seu ensopado, para você não sentir saudade de casa, eu trouxe comida caseira, adoro pratos com arroz, ué, mas não tem arroz, pô, e outra missão, Neurosco, meu filho, pelo amor de Deus, estou começando a sacar quase o seu estilo, estou com umas coisas novas em estoque, acho que vão te agradar, tá, negociar, vamos ver, pedido personalizado, pô, pior que não tem nenhuma roupinha bonitinha nesse, ah, aqui já começou umas diferentes, hein, aqui já começou umas mais estilosas, talvez, hein, talvez eu troque, talvez eu troque, ah, mano, mas essa aqui eu vou querer demais, suspensório, pô, com certeza, velho, fibra e cor, nossa, pode fazer, confirmar o pedido, um dia, amanhã nós temos roupa nova, amigos, ganhando destaque na minha clientela docinho, creio que nos conhecemos o suficiente para dizer tudo para o outro, opa, mulher vai mal, mas parece que você está sempre sofrendo para carregar essa quantidade de coisa, e é que eu costure mais monstros, sim, por favor, eu te amo, eu te amo, Orane, me deu uma, nossa, velho, ela deu tudo o que eu precisava, nossa, Orane, te amo, velho, já tenho uma nova pretendente, quero casar com essa mulher, meu Deus, Orane, pedra, vou levar pedra, madeira, fracossauro, berloque, fibra, deixa eu comprar ainda, quer dizer, deixa eu entregar algumas coisas aqui, não, deixa eu comprar primeiro, né, porque as coisas que eles dão de presente, de brinde entre aços para a gente, vão para o inventário da coisa, vai, vamos lá, né, é, na verdade, eu vou querer uns três desse aqui, uns três desse aqui, uns três desse aqui, uns três desse aqui, eu tenho dinheiro para isso? 1.707, você acredita que eu não tenho, velho, me ferrou muito, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse, eu vou levar o crocante, porque eu preciso domesticar uns, os filhos iguais gigantes, o psittacossauro, aromático, tá, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá, descobrir qual que é a do, para não gastar dinheiro à toa, nós vamos descobrir qual que é a do alossauro, tá, e aí a gente traz o certeiro para ele, deixa eu conversar com o, Marlo, conversar, beleza, eu já conheci a freia já, moço, ué, conversar de novo, minha casa não é grande coisa, eu vou ficar aqui se precisar, ah, agora é para falar que ele, a gente é amigo o suficiente, para se eu precisar dormir na casa dele, ele deixa, é, meu amigãozão, tá, missões que a gente tem que fazer então, é, encontrar mais tábuas antigas, eu não sei quantas são, fazer amizade com o alossauro, é o que eu vou lá agora, descobrir o que ele gosta, entregar 30 de fibra para o Marlo na casa dele, e as coisas na casa da avó também, então de noite nós vamos ter que ir na floresta, e aí, pedra e fibra para a Mari e o Win, vamos lá, neste momento, galera, olha o que que tem aqui, logo na entrada, antes do vale, eu acho que ele é um alossauro, como que eu vou descobrir isso, vou com o diário na mão, e aperto o botão, e ele é um alossauro mesmo, velho, eu preciso, pior que eu não vou domesticar ele, né, amigo, olha para mim, dois, já fiz tudo certo, amigo, pode vir, vamos descobrir do que que ele gosta, eu trouxe muita coisa do próprio deserto, né, vamos ver, olha esse que cor linda, eu vou ter que acalmar ele, a gente sabe que ele não gosta, do crocante, então por exemplo, coisa do deserto, vamos ver esse aqui que é picante, é safrão, mas ele curta o picante, ele gosta do picante, ele gosta do picante, beleza, vamos ver, vamos ver se é isso mesmo, é, tem que ser picante, beleza, então a gente já sabe, é uma pena que a gente não, não vai pegar esse verdinho aqui amanhã, ele vai mudar, se no dia de amanhã ele estiver aqui, beleza, eu vou no Owen, há quantas horas, nossa, tem que ser muito rápido, velho, Owen, Mari, depois na floresta, cheguei no Owen, bora no Owen, rápido, 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 fala comigo, fala comigo, obrigado, 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 obrigada, obrigado, obrigado, Mari, 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 vamos na Mari, vamos na Mari, chegamos na Mari, cadê a Mari, 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 ok, perfeito, chegamos, Mari, bom dia, Nossa, ela me pediu ração de carne, velho Tomara Beleza Ah, ainda tô com 72 Ela mandou uma batata Então tá, aquela missão a gente fez Fez duas com ela, inclusive, né? Então agora nós vamos levar a fibra pro Marlo E a pimenta lá na casa deles, lá na floresta Vamos rapidão Vamos lá, cheguei na casa da avó Cadê? Ela tá aqui Ó, ela e o Marlo tão aqui, beleza Facilitaram demais meu caminho, velho Toma, Gummy Deu pimenta malagueta e comida de carnívoro Tá bom, beleza E o Marlo que é fibra Encontro todas as esculturas do Marlo Eu encontrei na cagada Figo, não esperava você essa noite Não que esteja incomodando Esqueci pra você vir Acho que o segredo já era, hein Ah, então era ele que tava colocando Eu faço esculturas de madeira Por que não contou ninguém? Não é nada pessoal, eu juro Eu só queria manter o segredo Só quem sabe disso é Pippin Mas é uma pessoa que, quando, fala coisas esquisitas Então eu imaginei que mesmo se soltassem uma conversa Eles iam pensar que é piada Ela falou mesmo o negócio Desculpe, é tão diferente do meu trabalho normal Eu não estou pronto para revelar essas pessoas Ela tá falando do lado da avó ali Mas ok Ok, por enquanto Sei que não é pra escuturar sempre e tal Ainda quer a fibra? Sim, obrigado por trazer, Tequinho Eu devia ter lembrado e pedi pra você Vou me recolher agora Agora agradeço pela compreensão Perfeito, mano Matamos duas Jogo O que que rolou? Duas missões aqui de uma vez, né Olha, perfeito Perfeito, perfeito Agora só temos as missões principais aqui Nós vamos voltar pra casa Vamos a mimir Encerrar o episódio de hoje Espero que... Próximos, beleza? Temos muita coisa pra fazer Alossauro pra domesticar Um bicho pequeno pra domesticar Pra poder ajudar ali Um não, né? Dois bichos pequenos Pra poder ajudar os nossos plantadores E é isso Espero tudo acontecer Nos próximos vídeos Muito obrigado Aquele abraço Valeu e fui!